E aí galera, bom dia, tudo bem? Olha aí, começando mais um dia, saindo aqui da barraca do Zé, do restaurante do Zé aqui, já virou nosso amigão e vamos fazer um passeio de barco hoje, hoje a gente vai fazer um passeio bem diferente, a gente está ali com o nosso amigo Márcio também, do barco e a gente vai subir aqui o rio de conchas e vai para a cachoeira, vamos lá passar pela cachoeira, pelo manguezal, vamos até a cachoeira, vai ser a coisa mais linda, o passeio de hoje promete bastante, depois a gente vai voltar aqui para poder almoçar novamente, ontem a gente já almoçou aqui, bom demais e a gente vai almoçar de novo aqui no restaurante do Zé, que a comida é muito boa, é imperdível, não tem como deixar, bora lá, bora lá, vou virar a câmera para vocês, está ali também, junto comigo aqui, o Diego e a Thaís, do Rota Livre pelo Mundo, bora lá gente, e olha lá, está ali o barco, que vai levar a gente para lá, está o Márcio já, preparando ali, tem aqui o Diego e a Thaís, aqui do Rota Livre pelo Mundo e vamos lá fazer esse passeio, que falam que é imperdível, vamos lá subir o rio de conchas, até a cachoeira lá em cima, vou mostrar tudo para vocês aqui. Ah tá, são barcos de pesca de camarão, legal Ah tá, são barcos de pesca de barco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha aí galera, Saindo aqui do, a gente está navegando aqui sobre o rio de cotas, né, e agora já vamos começar a entrar aqui, no mangue, é, a gente vai navegar aqui pelo mangue, até lá, chegando na cachoeira do Cleandro, e olha que bacana a imagem aqui. Galera, depois dessa navegação pelo rio de cotas, nós vamos entrar no mangue, e aí sim nós vamos chegar na cachoeira, olha que bacana a navegar por aqui. E olha que curiosidade galera, olha isso aqui ó, é um coqueiro com dois troncos. O único coqueiro com dois troncos já visto pela Rota Livre, vocês já viram? Vocês já viram as vermelhas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Olha aí galera, agora a gente já está numa parte aqui de Mata Atlântica, né, saindo um pouquinho do mangue, e o rio está em rio acima, né, e já começa aqui uma vegetação aqui da Mata Atlântica. E a gente está vendo aqui várias espécies aqui de caranguejo, enfim, mas olha que paz esse lugar aqui, olha, que sossego, gente. Olha lá galera, acabamos de chegar aqui onde nós vamos atracar, né, onde a gente vai deixar o barquinho aqui, vamos descer, para a gente ir lá em sentido a Cachoeira do Cleandro. Aqui está o Márcio aqui ó, que trouxe a gente até aqui. Agora a gente vai mudar a caminhada aqui, vamos conduzir ali até a Cachoeira. E vamos lá. Eu costumo andar de pé no chão, pé natural mesmo. É, já está acostumado, mas com um pouco de dificuldade pode ser de Havaiana. É, eu vou de chinelo mesmo. Olha, é o mesmo cheiro do outro caso. Sinta o cheiro dela. Olha aí galera, o pé de cravo da Índia. Que legal. Nossa, qual é? Essa aqui alta que está com essas bromeiras aí. Esse cravo aqui a gente costuma usar no arroz doce, na canjica, agora a tradição junina. Sim. A gente usa muito. E também ele serve para repelente. É verdade, verdade. Passando repelente com ele também. É galera, estamos passando aqui pelo... Logo no comecinho aqui da entrada da Cachoeira já tem aqui um pé de cravo da Índia, gente. Olha que bacana. E aí galera, esse aqui ó, para quem não conhece, é um pé de seringueira. É esse daqui, é um pé daquela da árvore onde são extraídos aqui a borracha. Faz o corte ali, aí desce o melado da seringueira e faz a que faz a borracha. E aqui tem a rosa do imperador. Olha que bonita. Galera, eu estou fazendo esse passeio aqui com o pessoal do Rota Livre pelo Mundo. Depois vocês sigam eles também. A gente está fazendo essa trip juntos aqui. E o Márcio que está trazendo a gente aqui. Dando toda a explicação aqui sobre o território, enfim. Também a gente vai deixar os contatos do Márcio aqui para vocês poderem ir. Quando vierem para cá, fazer o passeio com ele que, rapaz, é massa mesmo. Já conhecer os lugares bonitos aqui no rio, é só procurar ele mesmo. É isso aí. Será que está gelada essa água? Será que a gente vai encarar? Meu Deus! Deve estar muito gelada. Mas olha que lindo, pessoal. Olha que bacana. Essa daqui é a Cachoeira do Cleandro. Para chegar aqui na Cachoeira do Cleandro, nós passamos ali por uma guaritinha. Aqui é uma propriedade particular. E eles cobram aqui por visitante 15 reais por pessoa. Mas é um lugar aqui que é bem bacana. Para poder fazer fotos, enfim. É bem legal. Olha aí. Na verdade, essa daqui é a segunda queda. Tem uma terceira queda ali em cima. Vamos lá. Vamos acompanhar com o Marcio aqui que ele vai dando as explicações melhores para a gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa daqui é a segunda queda, né Marcio? Tem a terceira queda ali em cima. Tem uma terceira queda ali em cima. Tem uma segunda que dá para você tomar uma massagem. Olha só. Uma massagem de água fria. Sim, essa aí é boa. A melhor massagem que tem é essa aí. É essa daí. É isso mesmo. Vamos lá, galera. Então, essa daqui foi a segunda queda d'água. E a gente vai subir um pouco mais ali por uma trilhazinha de lado ali. Os meninos já estão lá em cima. E tem uma outra terceira, ou seja, a terceira e última queda d'água que lá fala que forma um poço grande ali para poder nadar, enfim. Vamos lá, subindo a vida de novo, mas vamos ali para o terceiro, para a terceira queda, ou seja, que eu acredito que seja a maior que tem um poço ali para poder nadar também. Está meio friozinho, a gente está no meio da Mata Atlântica, então com certeza essa água vai estar congelante. Vamos ver qual dos três aqui vai ter coragem de entrar. Eu não sei não, eu sou meio bunda mole para essas coisas, mas vamos lá. Olha aí, depois de uma subidinha, vamos lá acompanhar aqui a direção da água. Está vendo? Está descendo bem aqui ao lado. E já vamos ver ali a galerinha corajosa. A Thaís já está com coragem mesmo. Falou que ia e foi mesmo lá. Eita! Chocou o sol. Essa água aqui é para quebrar tudo, não é? Olha que legal galera. Olha ali para cima. Está quentinha. Está, está quentinha sim. só que não olha aí galera olha os corajosos é galera, agora é hora de se banhar na cachoeira olha aí olha aí olha aí olha aí galera chegando aqui na Praia do Pontal do outro lado ali Itacaré e a Praia do Pontal aqui já pertence à Península de Manaú que depois vai ser um outro destino que nós vamos fazer mas olha aí vamos descer aqui vamos fazer algumas imagens aqui do Pontal para vocês aqui é a cabana de Manjá aqui também tem umas fotos aí olha aí que legal olha lá vai fazer foto ali olha aí galera estamos aqui na cabana de Manjá aqui na Praia do Pontal onde um lado aqui esse lado direito é do Rio de Contas famoso Rio de Contas aqui na Bahia que nasce lá na Chapada e desse lado aqui então é Itacaré e o outro lado aqui já parte do mar já é parte da que pertence à Manaú é a parte do mar aberto Pontal do Maraú olha só que lindo gente e aqui a parte de a parte da praia aqui do Pontal do mar aberto e olha que lindo gente a vista daqui que bacana olha a restinha aqui e olha só isso que lindo ali na frente é a Praia de Conchas mas pra atravessar pra lá não dá porque aqui é uma península né de Maraú e ali tem o Rio de Conchas que deságua no mar ali tem a praia a Praia de Conchas quer dizer o Rio de Contas e a Praia de Conchas e ali tem o Farol ali olha só que bacana essa imagem olha que lugar maravilhoso gente vamos ali mostrar pra vocês a imagem dali de cima também olha o Diegão aí só só admirando também né Diegão só esperando almoço caramba eu tô pensando no lugar bonitos aqui o Diego já tá com fome gente tá com fome vamos comer e olha aí a imagem da da cabana aqui a cabana da Imanjá e aí galera depois de desse passeio maravilhoso aqui de barco com o nosso amigo Márcio chegamos aqui ó bem na prainha do centrinho aqui de Itacaré ali também tá os meninos ali do Rota Livre pelo Mundo e agora a gente vai fazer o que uma das coisas que a gente mais gosta vamos almoçar aqui no restaurante do nosso amigo Zé é a comida aqui é muito boa vamos lá pra poder não finalizar o dia porque ainda tem muita coisa pra frente mas vamos finalizar essa manhã aqui batendo uma belo almoço lá olha aí galera esse aqui é o Zé nosso amigo Zé que tá proporcionando todo esse passeio aqui pra gente foi muito bom o passeio de barco foi muito maravilhoso e agora a gente vai prestigiar aqui a comida do Zé meu a gente já almoçou ontem aqui muito boa mas vamos fazer um repeteco né Zé é isso aí bom demais valeu vamos lá mostrar pra vocês aqui um pouquinho do buffet olha só a variedade de comida que eles tem aqui gente olha só tem comida pra todos os gostos e eles fazem aqui por quilo enfim aqui tem muita variedade aqui o pessoal se serve come à vontade ou come por quilo olha que bacana muito legal e agora vamos lá vamos lá que eu vou desligar aqui pra poder fazer meu prato também beleza bora comer ae galera agora sim encerrando até o nosso dia de hoje almoçando aqui no restaurante do Zé e agora já estamos aqui na sobremesa bom demais olha muito bom né Thaís e aí Diego gostou? inscissional bom demais gente quem puder vem aqui na barraca do Zé que a comida é muito boa vale muito a pena e olha que gostoso bora encerrar nosso dia gente se inscrevam no canal deixem seu like e compartilhem beleza? bora combinar e rota livre uhu rota livre amor estamos juntos bora tchau Música